Outro dia eu botei um story ali que eu acho que eu perdi uns 25 seguidores, assim, muito rápido. Do nada. Que foi assim, ó, eu botei... Tu perdi só isso por dia, eu perco muito mais, mas tudo bem. Ah, eu devo perder mais, né? Perde, ganha, perde, ganha, mas assim, tipo, foi meio que instantâneo. Mas tu senti um pico, assim, né? Eu senti um pico. É. Que foi assim, ó, eu botei... Eu tiro uma foto do mar, tava lindo lá em casa, assim, de manhã cedo, e daí eu botei assim, ó, meu Deus, já estamos em março. Eu botei Deus com... Minúsculo. Minúsculo. Aí alguém veio e botou assim, cara, Deus é com maiúsculo. Dei, eu peguei, tirei um print disso e botei uma história assim, é... A gramática foi criada pelo homem, num alfabeto, criado pelo homem, pra um conceito de Deus que é criado pelo homem, porque é óbvio que Deus não existe, Deus é um conceito criado. Pode ser que ele existe, pode ser que não, mas é um conceito criado. É, eu botei isso, né, tipo... Na verdade, são convenções. Eu aprendi outro dia num curso que eu fiz, eu nem sei se é curso, enfim, esse negócio lá que faz... É tipo assim, as regras humanas... Até as leis da física são convenções que nós temos. Exato. Porque, por exemplo, a gente fala, a lei da gravidade, a gente chama de lei... Ah, como é que você explica a gravidade? Você já deve ter visto aqueles vídeos, né, que o cara pega um pano, estica... Deforma o espaço. Deforma o espaço, aí põe uma bolinha pesada, as bolinhas leve, e fica, ó, tá vendo? Mas aquilo é uma representação, mas você não sabe exatamente o que é a gravidade. Por que os corpos se atraem? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe nada, porque nada existe. Porque nada existe. Então você cria essas convenções do tipo assim, Deus tem que ser com letra maiúscula. Deus existe. Na convenção, Deus existe. Mas, na verdade, nada realmente existe de... É só uma crença, uma convenção que fala assim, estamos de acordo que isso existe? Estamos, beleza. Bateu o martelo, isso passa a existir. Igual tudo, cara. Igual tudo. Igual todas as leis, igual a nossa linguagem. É uma convenção. Mas são coisas que, de fato, não existem. Não existem, velho. Então não enche o saco, velho. Não enche o saco. Não enche o saco. Não enche o cu, velho. Mas isso é engraçado, tá ligado? Tipo, a galera rachando de rir depois, velho. E aí o cara deve ter ficado puto assim com você, né, de repente. Ah, sei lá, velho. Sei lá, nem sei o que é. Mano, eu recebo uns textos dizendo assim, textos de gente puro. Galera, eu vou te chamar uma coisa. Parem de me mandar textão, velho. Eu acho massa, velho. Eu não consigo ler, velho. Eu olho assim o Instagram, aí tem uma mensagem nova. O cara mandou livros pra mim assim, velho, eu não vou ler. Você usa o cara mandando textão do porquê que eu vou pro inferno, mano? Tipo, de... Mandou isso pra você? Mano, eu recebo muito ataque de gente religiosa. Às vezes vem uns... Cara, você precisa conhecer a Bíblia, né? Por que que rola isso, velho? Porque eu sempre xingo religião, né, velho? Eu não curto muito, velho. Você não curte religião. Porque é uma convenção... Fala alfabetizado. Fui batizado? Fui, fui batizado. Fiz catequese, até assim. Mas eu acho, tipo... É, enfim. Quando você é pequeno, são as convenções que colocam na gente. Isso, essas convenções. Depois que você cresce, você vê, caralho, eu nem acredito. E quando tu questiona essas convenções, as pessoas ficam perturbadas. Em todas, tá ligado? Tu questiona, tipo, cara, por que que... As pessoas... Eu, tipo assim, velho, é uma escolha tua. Você não curtir religião e achar que isso não existe, digamos. E a pessoa se incomoda com o que você pensa. Tipo, caralho, é a minha crença, tá ligado? É que ela se incomoda por acreditar em algo que... Ela não consegue entender que ela acredita, mas que de fato não existe. Tipo, igual eu acredito nas leis. Não, eu acho que o jeito que as leis funcionam é justo. Porque se tu mata alguém, não sei o que você... Mas de fato isso não existe. É uma convenção da mesma forma. É uma convenção. E talvez eu fale isso pra uma pessoa e fale... Mas como assim não existe? Isso é o certo, entendeu? Eu fico indignado porque eu tô questionando as leis. É tipo isso. É tipo isso. Mas, velho, é uma convenção. Alguém sentou ou alguém sentaram e falou, velho... Isso. A partir de hoje tá valendo isso. Mas nem sempre as pessoas estão preparadas pra dar esse passo atrás, né? Isso tem a ver um pouco com política, velho. Totalmente. Eu não vou entrar em mérito aqui, mas... Trazendo pra política, a gente vive um mundo... Tristemente polarizado, porque eu sinto falta, por exemplo... Quando saiu o Plano Real, o presidente era o... O Fernando Henrique, né? 94? Não. Pô, eu não sei... Não, ele teve a eleição em 94. Então, o Fernando Henrique começou em janeiro de 95. O Fernando Henrique, ele era o ministro da Fazenda. Eu lembro disso. Eu sou mais velho. Enfim, mas o que que acontece? Eu lembro que... Eu gosto de ver essas coisas da história. Eu vou no YouTube e vejo assim, reportagem do lançamento do Plano Real. E aí mostra... Aí tem a repórter, a âncora, lendo a matéria com aquelas imagens de apoio, falando assim... O ministro da Fazenda falou que vai fiscalizar as pessoas que estiverem inflacionando o Plano Real. Porque o cruzeiro, o cruzado e o cruzeiro, todo dia o café era R$1,00, amanhã era R$1,15, depois de amanhã era R$1,30, R$50, R$2,00, né? Era por dia a parada. Só que aí veio o Plano Real, que era pareado com dólar, que veio o RV, o RV veio um pouco antes e tal. Depois saiu o Real 1º de julho de 94. E aí o pessoal tinha muito medo de o pessoal inflacionar o Real, do tipo, já tá na inércia. O cara tava acostumado a inflacionar o cruzeiro e ele vai começar a inflacionar o Real. E aí eles falavam do ministro com respeito, que você não vê mais hoje. Eu falava assim, o ministro da Fazenda, fulano de tal, ou ministro da Economia, não sei das quantas, acho que não era o FHC, tá falando de outra pessoa. Vai ficar de olho nas pessoas que estão... Ele pede pra que a nação se una, pra que não utilize a inflação que estava meses atrás, mas que respeite o valor do cafezinho de 1 real, o pãozinho francês era R$0,10 na época, que respeite esses valores e que tente segurar, entendeu? Hoje em dia, velho, você vê uma parada de desinformação sinistra. Tipo assim, dependendo de quem tá no poder e dependendo de quem a imprensa gosta ou não, só pra pegar um exemplo, eles falam bem ou falam mal da mesma coisa. Subiu o imposto, dependendo do presidente, é um desastre, o país vai acabar amanhã. E se mudar o presidente, cara, isso é muito bom, porque isso aí vai dar mais captação de dinheiro pra... Mas as pessoas não percebem isso. As pessoas não percebem. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.